A Prefeitura de Curitiba realizou em agosto os Jogos da Integração e Inclusão de Curitiba, JOIN, evento esportivo municipal voltado para a pessoa com deficiência. A competição reuniu 900 atletas com diferentes deficiências. O JOIN é os Jogos da Integração e Inclusão. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas com deficiência que estão nas instituições venham jogar, venham participar de diversas modalidades. Existem modalidades adaptadas e existem modalidades que eles vão fazer como qualquer outra pessoa. E esses jogos selecionam para algum outro jogo depois ou é uma atividade isolada? Não, a intenção é essa. Aqui nos Jogos é participação, mas a gente consegue identificar talentos. Então a gente tem da BOTIA, por exemplo, que é uma modalidade adaptada para deficiência física, nós temos o campeão olímpico, o Eliseu, que hoje não está nem aqui com a gente porque está no campeonato mundial. E tem crianças e adolescentes que já estão a caminho, com certeza vão fazer o mesmo caminho que ele. Então são 13 modalidades, cada área escolhe 4 modalidades, eles participam de 4. Então hoje nós temos o atletismo, o golball, que é uma modalidade só para o deficiente visual, o futsal, a natação, o vôlei 13, que é para o transitor no global desenvolvimento, o vôlei sentado para o deficiente físico, aí tem a bocha, que é para o deficiente físico e a bocha de areia, para o deficiente intelectual. O beisebol, o golfe, o tênis e mesa e o palibate, são 13 modalidades. E nesse evento, quantas escolas participam? São 28 instituições de Curitiba, tem uma da região metropolitana, uma PAI, e que participam aí em todas as áreas. Com essas modalidades, o golfe, por exemplo, as crianças que participam, são crianças com transtorno global de desenvolvimento. Então são crianças autistas, crianças que têm um desvio de personalidade. No golfe, você não percebe essa diferença. Por quê? Porque vem, socializa-se, ele tem uma convivência diferente, que não permite até a doença aparecer. Então isso, para nós, esse é o ganho. Que ele venha aqui, que ele possa participar, que ele possa ter uma identidade dentro da sociedade. O JOIN, ele acontece anualmente. Então nós estamos na oitava edição. Mas o JOIN, ele até, ele deu abertura para outros projetos. O projeto do golfe é uma delas. Então eu tenho um festival de golfe que nasceu dentro do JOIN e que hoje existe em seis etapas durante o ano inteiro. O atletismo também. As demais modalidades também. Mas o evento JOIN é uma vez por ano. Modalidades como o golfe e o beisebol adaptados podem ganhar nova dimensão pelos resultados gratificantes que proporcionam aos praticantes. Fátima, qual que é a tua expectativa no crescimento da utilização desse desporto, que é o golfe ou o beisebol adaptado? Olha, o beisebol adaptado nós estamos iniciando, está no grupo de transtorno. Quanto ao golfe, nós já estamos nos reunindo. Os grupos de professores de Curitiba também estão inclusos já atualmente. No núcleo da área norte, estamos com participação de 14 municípios. Temos também, nas salas de recursos do núcleo da área norte, ocorreu um grande ganho e foi implantado em mais escolas. Este núcleo é composto de 14 municípios metropolitano, que já está com o golfe. Nossa expectativa e pedido do grupo é que o pessoal do estadual assuma os jogos escolares para necessidades educativas especiais, ele seja incluso no próximo ano. É a nossa solicitação, o nosso pedido, né? Essa permanência que eles possam também ter continuidade. Qual que é o tipo de ganho que esse aluno tem a partir da prática desse tipo de desporto? O aluno de DI, tanto como do TGD, o ganho já é a inclusão do próprio processo da atividade desportiva. O aluno está incluso. Entender perda e ganho e a sua participação social já é assim, em termos gerais, gritantes. Também há um ganho na questão das atividades pedagógicas, não é só o desporto em si. O primeiro momento do golfe adaptado, o 7, ele não foi classificado ou a prioridade dele era o jogo em si, e sim a questão pedagógica, a questão educacional, de terminalidade da atividade. Também ocorreu isso com o beisebol, que nós chamamos aqui de beisebol 5, adaptado ou tibol. Então são as características da individualidade mesmo, do que o desporto proporciona. Isso levado à escola, também ganha a família, quer dizer, o aluno que pratica, traz de alguma forma a proximidade da família pela prática da atividade física? Eu digo que para qualquer aluno, seja ele ou não, tendo ou não dificuldades, necessidades especiais, já ganhou a prática desportiva, na questão física, corpórea. Na questão social, o atendimento, a oralidade, a diversidade inclusiva dele com o outro é importantíssimo. E para os pais que têm essa criança ou alunado com necessidades educativas especiais, é importantíssimo, porque no momento que o aluno consegue direcionar o seu corpo, a sua situação, a sua resposta pessoal, ele também consegue entender as ordens verbais cedidas em casa. Além de incentivar o esporte e oferecer oportunidades para a revelação de novos talentos em diferentes modalidades de competições paralímpicas, os Jogos de Integração e Inclusão permitem o desenvolvimento de trabalhos na área da pessoa com deficiência, estimulando ideias inovadoras para a construção de uma sociedade mais inclusiva, participativa e integrada. No próximo bloco, você vai ver os Jogos Universitários do Paraná, que reuniu 700 atletas em Curitiba. E na sequência, você vai ver que é sempre bom manter o ritmo das atividades físicas, mesmo no feriadão. É só um instante. Atenção organizadores de eventos esportivos. Conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br. Atenção organizada em Curitiba